SAKU! Juro que eu protegerei você! Naruto... Como é que você conseguiu fazer isso? Jogar com o espírito da areia! O que me diz? Vai lutar ao meu lado hoje, sapo chefe? PASSE KATAR! Como é que é? O que você está fazendo aqui, Gamakichi? Hã? Vocês são pai e filho? A propósito, papi, aquele feioso ali estava me perseguindo! Muito bem, garoto! Você foi aceito como meu ajudante! Fique aí! Vou acabar com ele, mas não antes dele pagar pelo que fez! Aguenta firme, filhote! Demais! Se eu não acabar com isso rápido, a paisagem vai começar a mudar por aqui! Não vá naquela direção! A Sakura ainda está lá! Mata mal, garoto! Uzumaki! Ah! Isso não é bom! Gara! Ele vai fazer aquilo! Eu tenho que sair daqui! Os círculos sob seus olhos são sinais de insônia! Caso durma, Shukaku corroerá sua mente! Mas desde que o médium espiritualista esteja acordado, o verdadeiro poder de Shukaku é colocado em cheque! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Bola de água! Me atinja com mais alguns daqueles e eu não durarei muito! Chefe, o que vamos fazer? Você errou! Agora é a sua chance! Invoque algo com presas e garras! Vamos ver! Shutsu de transformação! Essa é! Não pode ser! Isso não vai funcionar! A força dele continua crescendo! Qual é? Ele só precisa de um bom golpe na cabeça! Muito bem, garoto! É com você! Vamos ver! Hora de acordar! Isto não é justo! Eu acabei de chegar aqui! Ele rompeu meu jutsu! Ataúde de areia! Pode deixar! Juro que eu protegerei você! Eu não preciso de muito! Me dá! Eu! Já menti de você! Quisera eu poder ficar para ver como isso termina! Mas cheguei ao meu limite também! Você e eu somos muito parecidos! Mais do que imagina! Não devíamos estar fazendo isso! Quisera! 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 Obrigada.